Oi, galerinha! Não deixe de se inscrever no nosso canal. Poema A Árvore Uma árvore é um amigo que se pode semear, com um pequeno e simples gesto, para a floresta completar. Ao regarmos uma árvore, ela cresce lentamente, ganha raízes, folhas e fica grande finalmente. Se passarmos de uma árvore, ouvimos os passarinhos. Fazem um lindo musical cantando nos seus ninhos. Uma árvore dá muitas coisas. O papel, a madeira, isso tudo e muito mais. E também dá muitas vezes abrigo aos animais. E também dá muitas vezes abrigo aos animais.